É um prazer receber aqui vocês, nós fizemos uma coletiva agora há pouco com todos vocês da imprensa, agradecer de forma muito especial, foi feita uma coletiva pelo prefeito sexta-feira falando do reajuste dos servidores, eu ajudei a elaborar esse reajuste, eu sempre defendi o servidor público, e quando o reajuste chegava aqui nessa casa com as cestas básicas, eu estava aqui para poder realmente defender. A gente lutava com um reajuste inclusive maior e igual para todo mundo, nós queríamos dar inclusive 10% para todos os servidores de forma igual, mas infelizmente o município com as suas receitas, a queda de receita, a queda inclusive da CETEM agora de 2% para 0,2% não conseguimos. Então nós achamos um número para atingir aí um servidor que ganha menos no 8%, 5%, 3% e 2%. Quando esse reajuste chegou, eu reuni todos os vereadores aqui na Câmara Municipal e também propus um reajuste para os vereadores somente de 2%, tendo em vista que é legal, um reajuste até maior, mas nesse momento é imoral. Então é 2% proposto para os vereadores, 2% para a assessoria parlamentar e os servidores dessa casa, o mesmo reajuste proposto pelo Executivo, tendo em vista que a Câmara tem os seus níveis maiores do que a Prefeitura, é igual o caso da autarquia do Departamento de Água e Esgoto. Mas mesmo assim a gente pegou cargo por cargo e colocou 8%, 5%, 3% e 2%. Essa proposição vai ser levada a plenário hoje, juntamente com o reajuste proposto pelo Executivo e a gente esperamos assim que todos os companheiros possam votar. Existiam alguns questionamentos de alguns companheiros, 2 ou 3, que queriam inclusive um reajuste maior, porque aqui sempre fez um reajuste de 10%, 11%. Mas infelizmente, no momento de crise que o país vive, essa incerteza para o próximo ano, principalmente na economia, com o Estado quebrado, não cumprir nem com o transporte escolar, nem com a saúde, nem com os nossos servidores, nem com os nossos professores, um atraso em geral, nós temos que ter realmente o pé no chão. Não adianta prometer alguma coisa, que era inclusive o caso das bolsas da faculdade. Dava a bolsa, mas não pagava. Então, acho que não é por aí. Primeiro tem que ter responsabilidade, procur o que realmente dá para pagar.